Música Ó Senhor, dai-nos a bênção e do mal que nos seduz Aos meus pais a me guardar, boa noite, meu Jesus Aos meus pais a me guardar, boa noite, meu Jesus Aos meus pais a me guardar, boa noite, minha querida, boa noite, meu Jesus Boa noite, minha querida, boa noite, meu Jesus Aos meus pais a me guardar, boa noite, meu Jesus